Olá Mapoowow, bem-vindo a mais um episódio de Dual Orb 2 No último episódio entramos ai nas ruínas da chama e encontramos a joia verde só que parece que ele vai ter que retornar tudo então vai ser aquele monte de luta até voltar então já que ele vai ter que voltar mesmo e os problemas aqui de energia caindo já foram resolvidos aqui em casa então vamos explorar e pegar os itens que a gente deixou passar no caminho de vinda que eu acho que não tem como... vai falar? a gente não tem nenhuma magia para sair, nem item, nem nada é louco, desde quando o... ah não, esse aqui é o Lagnos Lagnos tem magia mesmo, o Saladino que não tem também não tem nenhum item que saia temos a gema vermelha, a gema verde, a carta depois tem que dar uma olhada lá nos itens lá que é da cidade as vezes até tem algum item que saia da caverna que pô, faz a gente voltar o caminho todo e esse jogo é um passo uma luta? e esse jogo é um passo uma luta? não temos a vantagem da проект mas não é verdade e esse jogo é uma missão? mas não tem uma olhada jogadores jogadores Agora para o at 카�úngaro. Dave. Se você procurar para o nosso bairro, hispe de uma vez que venceu. Ah! Tch. 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 A magia do lago não se mata eles. Essa legenda deu sorte. A magia do lago não se mata. A magia do lago não dá dois passos? E o que a gente enfrenta? A gente enfrenta palhaço, notebook ou um veiculo que parece o... O canfala? Lá dos bichos de areia do guerra nas estrelas? Até a picape a gente enfrentou aqui. A gente enfrenta palhaço. A gente enfrenta palhaço. Quem da sorte de atingir ele mata, mas... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portão dos Trolls Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Por mais rápido que a gente tentar ir, não tem jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, na porta do negócio. Tchau. Ae. Saímos finalmente aí do... Caramba, eu falei que eu ia ser a volta e ia ser só a saída da caverna. Então vamos voltar lá para o castelo Primeiro vamos ver se da para Esse sabre e essa lança que a gente pegou lá no Tchau, 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 tchau Deixa eu ver, a gente pegou foi um sabre Será que foi esse aqui? Acho que foi esse aqui A lança de ferro Tem que identificar primeiro a... qual é? Pô, então é um ferreiro e não sabe identificar a arma Não Acho que é essa aqui Espada longa mais 9 Caramba, menos um? Que bosta Nossa, acho que vou ter que ir na igreja para... Caramba, menos um? Cadê a igreja dele? Pô, qual é? Pô, qual é? Pô, que foi aquilo? Estou alucinando? Espero que sim, porque eu tenho que tirar uma maldição aqui E eu não conheço Já virou lança de ferro mais zero Vou vender todas as armas que estão sobrando Para não me confundir mais Aero 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 Eu acho que foi esse Soul Sobre também, gente, que... Vai embora, arma amaldiçada! Ah, será que é... é pro Saladino? Só que eu não sei se a gente vai ter que ir lá na... na terra do... Vou primeiro ver se o... se a... se a... se a Gira... se a Gira, sei lá... Armando na Gira e ainda tá aqui? Aí... se ela não tiver, eu acho que a gente vai ter que voltar lá pro... Pra Vila dos Guricas... Não posso acreditar que o que nós fizemos pra ter Gurica... Tem que achar um meio de pagar por nossos crimes... É, eu acho que a gente vai ter que... agora ir lá porque a... A Serra tá lá no... na Vila deles... É, eu acho que... É, eu acho que... Opa! Ah não, só saiu! Ei, nós estamos de volta! Imaginem! Espere aqui! Eu pegarei o chefe e a senhora da senhora Ah, para nós entrar aqui, não tem que entrar na caverna Oi todo mundo! Isso parece que não está muito melhor A medicina que eu dei para ela não ajudou muito Mas... Nós estávamos preocupados Ela está bem agora Não há nada com se preocupar Obrigado Muito obrigado chefe Não, não Nós deveríamos estar agradecendo Eu não vou acessar Com o serra bem de novo E o problema com o colô desacabado Tudo pode voltar ao normal agora Ehehe, realmente, essa voz, essa sombra tava seguindo lá no, quem está aí, por sua causa eu sofri uma grande desonra, um homem de capa preta, eu sou o Gisaldio, um dos quatro generais de Cardosa, Cardosa, eu sabia, você é aquele que corrompeu o seu dano, nosso exército passou através de Colôndos e alcançou o Garad, eu coloquei todo mundo somente feitiço com a ajuda daquele tolo seu dano, isso só aconteceu que haviam ruínas importantes aqui, já chega de conversa, eu vim aqui para o negócio, estou aqui para minha vingança, vocês morrerão agora, boss fight! Arma Sagrada! Arma Sagrada! Já arranca sabe isso E a arma dele é puro aqui. E a arma dele é puro aqui. E a arma dele é puro aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Che ever você deveria voltar para floresta e reconstruir suas lares Sinto que não podemos ajudar mais não se preocupe com isso nós acharemos a serra e voltaremos para ver você eu prometo Sim, por favor, traga ela para visitar. Chiara, o chefe, todo mundo estará esperando por isso. Cardossa não fugirá com isso. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. O que foi, Saladino? Oh, nada, realmente. Se você disse assim, de qualquer jeito, o que você vai fazer agora? Eu sou um ladrão, o que você acha? Ladrões nunca vão longe de lugares com cheiro de tesouro. O fato é que vocês parecem um tesouro. Uma coisa... Aquele cara Gilzade, que teve um... Tinha muitas joias bonitas no seu elmo. Eu poderia vendê-las por um bom dinheiro. Então, acho que apenas vou andar com vocês por mais um tempo. Algum problema com isso? Não. Ah, feliz de ouvir isso. Vem, vamos para a taverna e tomar uma bebida ou outra. Mas, meu povo, esse foi o episódio mais longo que a gente fez. Nós saímos da caverna e voltamos para a tribo Gurica. Só que a serra foi sequestrada por um dos generais do Império de Cardoza. Então, depois da bebida com o ladrão, a gente vai ter que sair em busca da serra. Mas, isso ai vai ficar para o próximo episódio. Então, até lá, tudo bom e fui!